Música Você sabe a real importância que a vitamina D tem no nosso organismo? É sobre isso que nós vamos conversar hoje com o Dr. Tadeu Martins. Dr. Tadeu, qual é a importância da vitamina D? Bom, a vitamina D é uma vitamina que se conhece, a ciência se conhece através de estudos de fósseis que existe há mais de 500 milhões de anos na Terra e utilizada por praticamente todos os animais. Na realidade a vitamina D não é uma vitamina, a vitamina D é um hormônio, é um hormônio anabolizante, tal qual a testosterona, o estradiol. Por que chama vitamina D? Porque quando ela foi descoberta há mais de 100 anos, eles pensaram que era vitamina. E ela passou 100 anos sendo chamada de vitamina D. É muito difícil mudar o nome. Claro. Faz menos de 10 anos que se sabe que é um hormônio. Então todo mundo continuou chamando de vitamina D. Mas a natureza criou, quando os animais deixaram de ser marinhos e se tornaram terrestres, lá no mar eles tinham muito cálcio. Quando eles saíram da água não tinha mais cálcio disponível, aonde se buscava o cálcio. Então a evolução criou um mecanismo que depende do sol para a captação, para a produção de vitamina D, para cuidar principalmente dos ossos, de fortalecer os ossos. Mas se descobriu depois que a vitamina D não beneficia somente os ossos. Ela está presente em 100% das células do corpo humano. E ela é fundamental para todas as funções, para imunidade, protetora contra o câncer, protetora contra a própria obesidade. Pessoas que têm déficit de vitamina D, produzem menos leptina, que é um hormônio produzido pela célula gordurosa quando há saciedade. Então se não tem leptina, não estanca a vontade de comer. E está ligado à produção de neurotransmissores, das serotoninas, que dão alegria, que dão satisfação. Praticamente a todas as funções do corpo humano a vitamina D está ligada. E nós temos hoje no mundo uma grande epidemia de déficit de vitamina D, produzindo as mais diversas doenças. Talvez seja a maior pandemia, do ponto de vista de saúde pública, no mundo, o déficit de vitamina D. Quais seriam essas doenças? As doenças autoimunes, por exemplo, foi publicado agora recentemente um artigo que diz que a esclerose múltipla, a produção da doença de esclerose múltipla está intimamente ligada ao déficit de vitamina D, que é determinante nessa doença. É determinante na psoríase, é determinante em várias doenças autoimunes, para nos em todas. Locais onde, por exemplo, ao redor do Equador, na faixa do Equador, tem muito menos doenças autoimunes do que nos trópicos, onde tem menor quantidade de produção de sol e, consequentemente, de vitamina D. Claro. E como detectar se tu estás deficiente de vitamina D? Basta um exame de sangue e nós vemos os graus de deficiência, que inclusive estão defasados. Quando a gente pega um resultado de um exame, na maioria dos laboratórios, ele diz ali que suficiência é quando se atinge 30. E hoje a gente sabe que suficiência é quando se atinge 50. Isso continua aparecendo nos laudos de exame de laboratório. Hoje se sabe que a vitamina D adequada seria entre 50 e 100. E para que se ter essa vitamina D adequada, nós temos que tomar um pouco de sol. Pois é, e as pessoas acabam não tomando sol porque acham que vai ser prejudicial, não é? Isso, aliás, é uma coisa que foi criada... É muito questionável isso. Não, é totalmente... Então imagina que nós estamos adaptados, nós estamos há milhões de anos, há centenas de milhares de anos na Terra e sempre o sol foi a nossa fonte de saúde. Claro. Aí de repente ele deixou de ser porque ele é, ele poderia ser ou ele até é responsável, não responsável sozinho, por alguns tipos de câncer, não melanoma, cânceres mais benignos, mas em compensação a ausência da vitamina D produz alguns outros tipos de danos maiores, não só na parte óssea, mas também produzindo o déficit, produzindo tipo câncer de colo, câncer de reto, que são mais comuns em locais onde nós temos menos sol. Então ela é uma grande, ela é uma vitamina fundamental e super importante. Existe um tempo por dia para a gente tomar sol? O ideal seria em torno de 15 a 20 minutos, o sol que vai das 11 da manhã às 3 da tarde, tem que ser no horário de insolação, porque dependemos do ultracoleta... Ah, tem que ser no horário de insolação. De maior insolação, por quê? Porque o que vai produzir na pele o efeito da produção de vitamina D, são os raios UVB, que estão mais presentes nesses horários. E no caso de crianças, que a gente recebe a orientação, que tem um filho pequeno, que ele tem que tomar o sol até no máximo 9 e meia da manhã, e depois das 13 e meia da tarde, isso desde o nascimento ele vai crescer com alguma deficiência? Normalmente, sim, basta medir a quantidade de vitamina D que as crianças têm, para a gente ver que estão deficientes. Hoje, o certo hoje é suplementar. Claro. A criança tem a pele sensível, a suplementação... E daí é que tem as alergias, sensibilidade... Uma série de doenças, uma série de doenças, uma série de debilidades e de... Sabe-se que uma criança que tomou sol e que viveu num lugar de grande exposição solar até os 10 anos, vai ter muito menos câncer de mama do que alguém que estava num local mais protegido. Vai ter muito mais... muito menos osteoporose. Uma série de doenças lá na idade adulta, são determinadas pela quantidade de sol que se tomou até os 10 anos de idade. É muito interessante isso. E para nós finalizarmos, o que é o protocolo Coimbra? Bom, o protocolo Coimbra, criado por um médico gaúcho, chamado Cícero Coimbra, professor da Universidade Federal de São Paulo, ele trabalha em torno de mais ou menos 17 anos num protocolo que contempla o aumento, a administração de altas doses de vitamina D para tratamento de doenças autoimunes. Quando a doença já se instalou. Quando a doença já se instalou, segundo ele, fazendo com que a doença estacione. Tu não consegue reverter o quadro? Ou ela só estaciona? Alguns quadros são reversíveis. Alguns casos... Eu vi alguns casos do Dr. Cícero. E se a gente acompanhar, por exemplo, as redes sociais, pacientes que eles se chamam vitaminados, hoje tem lá uma rede social que tem praticamente 20 mil seguidores, onde os pacientes debatem entre si os benefícios... Claro, e dão seus depoimentos. Dão seus depoimentos. Então tem grupos de artrite reumatóide, tem grupos de lúpus epitematoso, tem grupos de esclerose múltipla, tem grupos de psorias, tem grupos de vitiligo, tem grupos de doença de Crohn, de retocolite ulcerativo, enfim, de pênfigo, praticamente todas as doenças de salto-imune. Hoje tem grupos que debatem entre si, e eu tive a oportunidade de olhar, eu pesquisei, eu olhei dentro deles, que os pacientes afirmam que ficaram curados. Em todos esses grupos, há fortes indícios de que seja uma terapia bastante adequada. Basta olhar os grupos sociais. Esse médico, Cícero Coimbra, que é gaúcho, do meu ponto de vista, merece um crédito absoluto. Com certeza. Bom, eu não preciso dizer que eu adoro vir aqui, porque sempre que eu saio daqui, a gente toma uma aula com o Dr. Tadeu Martins, não é? Porque ele explica as coisas de uma maneira tão... Eu sei lá, tão didático, que a gente sai daqui sempre levando alguma informação nova. Que bom que deu pra entender. Adorei, adorei. Até porque eu sou uma pessoa que sempre fui fã do sol, e daí a gente ouve falar tanta coisa ruim, não é? É verdade. Isso é papo a hora e a gente vê que ele não é tão nosso inimigo assim, não é? Não, nós estamos aqui neste mundo, neste momento da civilização, graças a ele, não é? É isso aí. Muito obrigada por hoje, Dr. Tadeu. O Dr. Tadeu, nós estamos aqui na clínica Mesoclínica e semana que vem a gente tem mais uma aula com ele. Semana que vem nós voltamos aqui. Obrigada. 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 Obrigada.